Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui no Tapetes Maranata, para você que está precisando é decorar seu lar, decorar sua loja, deixar aqui seu cantinho especial aí com os móveis bacana e hoje está com um monte de novidade, já está em inverno, sabe que eles tem gente? Cover Drone, muito gostoso. Já vou falar para você não deixar de se inscrever aí no nosso canal, clica aqui ó, faz parte da nossa comunidade, poxa, e também de se inscrever é ativar o sininho né gente, senão vocês não recebem aqui as nossas novidades, ok? Bom, vou começar comendo aqui a Liv, olha só quanta novidade, essa aqui é a cor do inverno eu acho né gente, olha que linda essa cor. Hoje o Edmilson está aqui super acompanhado pela representante aqui das empresas Tapetes Maranatas, tudo bem Edmilson? Tudo bem? Oi gente, eu sou eu lá. Papai! Papai! Oi gente, sejam bem-vindos. Tudo bem Edmilson? Boa tarde. Tudo bem Edmilson? Boa tarde. Tudo bem Edmilson? Você quer aparecer mais? Ela é blogueira, você também? Fala para ela que você é blogueira. Eu sou blogueira. Você é blogueira? Então pera aí, já que você é blogueira, você vai dar desconto para a gente, né? Vai dar desconto? Tem desconto? Tem desconto. Ela tem, só inscreve no meu canal. Inscreve no meu canal. Deixa o like. Deixa o like. Vamos lá gente, sejam bem-vindos. Tudo bem? Tudo bem, nós estamos com um lançamento legal aqui. Sim. Trouxe vocês porque tem lançamento e toda vez que você vem aqui você provoca desconto e promoção. Ai sim, ai eu gostei, hein? Kit lindo esse. Como é que funciona? Ali vem com duas poltronas e vem com essa banqueta. Olha que lindo, gente. E nós fazemos eles em várias cores. Esse aí é o Tiffany, nós temos aqui um rosê puxado para o salmão. Lindo. Fizemos no preto, no rosa, no branco, várias cores. A cor que quiser. Você tem uma cartela. Tem quase 100 cores que a pessoa pode pedir e nós produzimos para vocês. O campeão de venda é esse salmão aqui, Karina. Olha. E quanto que sai esse kit? Olha só. Cada poltrona dessa, ela custa 300 reais. Cada poltrona? Ela poltrona. Então seria 600 reais. Certo. A banqueta custa 180. 780. Na promoção do kit, nós estamos fazendo 650 kits. Hum, descontão aí, gente. Descontão pra você levar um kit aqui super bacana pra decorar o seu canto, sua sala. Isso mesmo. Olha, hoje eu fui numa loja. Muito legal. Eles pegaram e usaram assim um kit desse pra fazer o conforto lá do pessoal, do lojista, sabe? Pra ele não ter que ficar em pé esperando o fechamento de conta. Isso mesmo. Ai, eles decoraram assim, o pessoal fica lá sentadinho, toma um café. Isso mesmo. O pessoal tá comprando bastante pra isso. Nós fazemos também algumas namoradeiras com dois lugares. Vale dizer que nós temos a fábrica, né? Fabricamos divã e fazemos a cor que a pessoa quer. Bom, tá passando pra você agora aí o Instagram aqui, Tapetes Maranata. Tapetes Maranata, minha filha. Tem aí a lista de produtos deles, tem fotos, tem live e sempre tem promoção pra você. Sempre tem promoção. Que acompanha o pessoal aqui, ó. Também tem esse preto aqui, chiquérrimo. Chiquérrimo. Esse daqui é quanto? Esse daí chama-se, né? Poltronopala, né? Poltronopala. Poltronopala, essa aí de 500, a gente vai fazer promoção de 350 reais. De 500 reais por 350 pra você que tá acompanhando. Pé são rosqueáveis, vale lembrar. É, facinho, né? De transportar isso aqui, ó. Bem sem o pé, né? Ou não. Quando desmonta, quando põe no ônibus, não pega tanto espaço. Põe no ônibus, né? O pia não vai brigar com você. Mas é legal, isso aqui é um produto leve, tá, gente? Fácil de transportar. Você pode receber em qualquer lugar do Brasil, né? Isso mesmo, isso mesmo. Agora, eu adorei essa cadeira transparente aqui, ó. Estou precisando de uma dessa lá pro meu espaço. Ô, desculpa, desculpa. Essa cadeira aqui é sua. Ah, mentira, sério. Ai, que linda. Olha. Você é caralho de beleza. Adorei, linda. Essa aqui é quanto? Cadeira de cristal. Ela custa 200 reais. Cadeira de cristal, 200 reais. Chama-se cadeira eifo cristal. Amei essa cadeira. Cadeira colorida, brinco, rosê, preto, custa 150. 150. Só o que é mais caro. Deixa eu fazer um lançamento aqui pra ver, tá? Faz um lançamento. Olha só. Vamos lá. Você que já comprou a cadeira eifo, ou se você já tem, aí você quer dar uma implementada. O que nós fizemos? Olha só, lançamos a capa da cadeira eifo. Ah, pra gente dar um truque, gente. Pera aí. Olha só, ela vem com elástico, porque o que acontece aqui? Depois que você encaixar ela aqui, olha que coisa prática. Olha só, você que já tem a cadeira e você quer incrementar o seu espaço. Olha isso. Adorei. Olha que coisa linda. Olha essa capa, várias cores. Várias cores. E quanto que é a capa? De 100 vai pagar 75. 75? Champanhe, Tiffany, tem no rosa e tem no rosê. Olha que lindo. Você pode tirar depois. Ah, empoeirou. Dá uma lavadinha. Você que tem pelego, gente, ensinar, você tem que lavar ele assim, ó, no avesso, tá? Sempre no avesso. E se possível, coloca numa fronha. É, numa fronha. Peguei os pelos vivos. Dá tudo certinho, ó. Não estraga nem nada. Olha só, coloca na fronha, ó, e bate na máquina. Beleza? Beleza. Agora, ó, tá frio, hein? Muito frio em São Paulo. Tá frio. Você que é de Porto Alegre aí, ó, frio em Santa Catarina. Você que é do Sul, tá precisando de um desse, viu, gente? Gente, esse ano o Tapete Brato veio revolucionando o preço do mercado. Quem nos acompanha, lembra, pode ver lá nas divulgações antigas, que era 200 reais, o Coverdron Queen. Esse ano nós estamos segurando o preço, batendo a concorrência, 150 reais, Coverdron Queen, ele mede 2,20 por 2,40. Nossa, que show, hein? E atendendo pedidos também? 150? 150. 150, gente. Vou ter que levar um pro meu pai. Você precisa levar pro seu pai. Não, é sério. É sério. Você conhece o Riacho Grande? Sim. Povo do ABC. Gente, se tiver solteiro... Pode encomendar vocês do Riacho Grande, vocês vão sobreviver, tá? Esse inverno. Se tiver solteiro na casa, leva o Queen pro casal e o solteiro, vai ficar com frio, não? Não. Nós temos de solteiro, solteiro 130. Poxa, preço top, hein? Várias cores também, gente. Adorei. Você que é varejista, você que quer revender na sua cidade, chega a hora. Vem ganhar dinheiro, porque o frio tá só começando. Com certeza. Beleza? Mostra aqui também, olha isso aqui, ó. Ah, o que é esse negócio aqui, ó? Eu tava olhando lá de longe, menino. O que é isso aqui, ó? Cara, isso daqui... Acredite, eu vou abrir. Posso abrir? Por favor, por favor. Olha o que a gente quer ver. Gente, isso daqui é uma peseira de trança que vai no pé da cama. Ah, que legal. Pra fazer aquela decoração no pé da cama, né? Você vê as minhas fotos lá no meu Instagram, linda. É isso aqui, ó. Olha só. Olha só. Pega lá na ponta. Ai, gente, olha que... Pega lá na ponta. Olha. Olha só. Mede 2,60 por 40. Peseira. Coloca no pé da cama, fica top. Sensacional. Fica lindo, olha. Você pode colocar com almofadas de pelúcia, pode colocar com almofadas decorativas pop. Fica show de bola. Sensacional. E fazemos em várias cores, né? Ó, tem o mais claro, tem o cinza, tem esse daqui, tem o rosê, a cor que a pessoa... É a cor que você precisar. Nós mandamos fabricar. Quanto que é essas banquetas aqui pra esse individual? Lançamento, essa de argola? É. A de argola? É de argola, é. É de argola, é. 180 reais. 180? E se for essas aqui de pé de palito... De pelinho? Continua 100 reais. Não, pede pra ele estar falando assim, né? De encaixar que é redondinho, né? Isso, redondinho é esses daqui. Certo. Tá bom? Tá ótimo. E essas daqui 180 várias cores. Outra coisa, gente, não pode faltar no cafô, porque ele tem de monte aqui. Cadê? As almofadas, gente. Vem pra cá, vem pra cá. A almofada. O pessoal correndo é ao vivo aqui, minha filha. Corta pra dois. Aqui. Olha essas daqui, gente. Quanto que é o kit almofada? Acredita se você quiser. A gente continua com o mesmo preço. Olha só que kit almofada dele, cheio. Você vai pagar 60 reais no gulgurim. Ah, não, Edmilson. Eu só quero um enchimento mais macio. Eu quero silicone. Olha esse. Sai por 80. Ah, é? Vai cair o preço. Vai cair? Sai aí, que ele vai jogar. Vamos jogar, vai. Vamos jogar esse preço, Edmilson. Olha só, 60 no gulgurim, 80 no silicone. Olha aí. 60 no gulgurim, 80 no silicone. Um, dois, três e... Deixa eu ver. Caiu o preço no tapete de maranata, minha filha. Aqui é assim, é o vivo. Sensacional, beleza? Olha só, vamos fazer uma promoção? Vamos. Promoção. Que ela provoca uma promoção. Sim. Vamos fazer promoção de bolinha de nó? Bolinha de nó. O que vai ter? Vai estar lá no site? Bolinha de nó, 45 reais a unidade. É. No site, somente na sexta-feira. Não fala pra ninguém, você que é do preço aqui. Você vai pagar 20 reais. Ah, e sim, hein? Coloca o arrasto pra cima pra eles puxarem pro site e vai comprar direto no site. Clicou no site, faz a sua compra. 20 reais a unidade. Adorei. Não tem mínimo. Não tem mínimo. Bom, tá de parabéns como sempre. Obrigada, Edmilson. Tamo junto. Muito obrigado pela visita. Muito sucesso. Vem aqui conhecer Tapetes Maranata. Quer fazer sua compra, decorar seu lar, sua casa e seu lugar. Boas contas pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, Tchau, Tchau.